A loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17, pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas. Mas tem que ser ligeiro que é as últimas unidades, hein? Primeiro link na descrição, você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui, hoje um vlog, né? Aqueles vlogs que eu fazia um tempo atrás, dei uma parada, mas agora eu vou voltar a fazer, que é falando sobre, dando a minha opinião sobre algumas notícias que vem acontecendo aí, de transferência, do mundo do futebol aí, do nosso Brasil querido, né mano? Bom, vamos lá então, a notícia de hoje, muita gente tem me perguntado sobre isso no Facebook, os caras me marcam, é legal isso porque, tipo, todo mundo sabe que eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano e sempre deixei claro isso aqui no canal, então, quando sai notícia do Corinthians, a galera coloca no Facebook e me marca sempre, pra mim tá vendo e pra mim tá dando a minha opinião, então é isso. Me marcaram muito no Twitter sobre o assunto do Jô, né? O Jô no Corinthians, parece que o Jô tá fechado com o Corinthians aí, não tá fechado 100% ainda, mas tá bem encaminhado já, o cara tá sem clube, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Jô aqui pra vocês, e aí eu dou a minha opinião sobre o Jô no Corinthians, tá? O Jô, ele tava na China, pra quem não sabe, tava jogando um time chinês, mas o que acontece? Os times chineses, eles têm uma cota de jogadores estrangeiros pra atuar no seu clube, tem a quantidade certa de jogadores estrangeiros pra atuar em cada clube chinês. Então, o Jô era um desses estrangeiros que estavam lá, né? Não sei porque eu tô fazendo com o dedo, assim, eu vou me perder se eu fazer isso, mas beleza. O Jô era um dos estrangeiros que estavam no clube chinês, e o clube chinês queria contratar outro estrangeiro, só que pra estrangeiro chegar, algum dos outros tinha que sair, e era o Jô esse que eles queriam que saísse, porque o Jô tava em fim de contrato e não pretendia renovar com o time chinês. Então, eles rescindiram o contrato do Jô, então, agora o Jô ficou sem clube, ele tá livre, não custaria nada pro Corinthians fechar contrato com ele, nesse momento ele era um jogador sem clube, sem custo algum, pra qualquer time brasileiro que quiser contratar ele, ou enfim, europeu, mas o mercado dele europeu não é bom, então, ele estaria disponível e livre pra assinar com qualquer clube a hora que ele quisesse, né? O Jô, nesse momento, ele se encontra treinando no CT do Atlético Mineiro, ele tá lá em Minas Gerais, tá treinando no CT do Atlético Mineiro, ele tem um bom relacionamento com o povo do clube lá, o time jogou muito tempo lá, foi campeão da Libertadores e tal, por lá, né? Então, ele tem um bom relacionamento com os presidentes e os caras lá do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não quer contratar o jogador ali, o Atlético Mineiro não precisa do serviço do Jô, pois eles têm o Fred, tem o Lucas Prato e aí tem o Carlos também, já tem vários centroavantes lá no Atlético Mineiro, então, o Jô não seria útil pro Atlético Mineiro, então, ele tá lá, mas ele tá lá treinando no clube, tem um bom relacionamento, tá treinando lá já faz algum tempo pra se manter na forma e aí, então, ele estaria negociando com o Corinthians, já estaria tudo bem encaminhado, salário encaminhado, tudo bem conversado e só faltava o aval, que é o aval do novo treinador agora que chegou, Oswaldo de Oliveira, faltava o Oswaldo de Oliveira falar que sim, gostaria de trabalhar com o jogador. Quem é decidir, parece que é o Oswaldo de Oliveira e parece que o Oswaldo de Oliveira aceitou, disse que gostaria muito de trabalhar com o jogador, o atacante, centroavante e Jô. Bom, o que é que eu acho sobre isso, né? Então, pode-se dizer que tá praticamente fechado, quem sou eu pra falar que tá fechado ou não, mas eu, na minha opinião, eu acho que sim, acho que ele vai jogar no Corinthians em 2017, acho que ele vai ser o novo camisa 9 do time. Minha opinião, eu acho o Jô um bom jogador, não é craque, não é gênio, não é centroavante de seleção brasileira, já foi um tempo, mas não é hoje, mas hoje em dia não é mais, né? Mas eu acho ele, cara, se você pegar esse elenco do Corinthians, quem que é o centroavante hoje do Corinthians? Tem aquele grandão lá que chegou agora, o Gustago, né? O Gustago não acertou um chute no gol, mano. O Gustago pode ser que venha dar certo mais pra frente, é um jogador novo, que tem muito o que mostrar ainda, mas eu não boto fé nele ainda, então eu acho que o Jô seria bem-vindo nesse ataque do Corinthians, eu gostaria de ver ele jogando, retornando no Corinthians, eu espero que realmente ele retorne, mas o Jô não vai ser a solução pro Corinthians, a gente tem que botar isso na cabeça, tem que ser honesto de falar que o Jô não vai ser o cara que vai dar título pro Corinthians, claro, ele vai ajudar muito, vai ser o homem gol ali, mas em volta dele precisa ter todo um time bem estruturado pra ele funcionar, pra ele fazer gol, pra ele empurrar a bola pro gol, precisa ter um time, ele não é aquele cara que vai resolver partida pro Corinthians, ele vai fazer os golzinhos dele lá, a gente vai acabar esse problema de falta de centroavante, vai ter um centroavante bom, o Jô é um ótimo centroavante, mas não vai ser o cara, o craque, o gênio do time, igual era, por exemplo, o Guerreiro, eu ainda acho o Guerreiro mais jogador que o Jô, mas ele, são características diferentes também, né, mas eu acho que o Jô seria um bom reforço sim, eu realmente espero que ele tenha fechado, vai resolver um pouco esse nosso problema do camisa 9, pelo menos eu tenho a imagem do Jô que jogou no Atlético Mineiro, não tenho a imagem, não vi o Jô jogando na China, não sei como é que tá ele, mas se ele continuar o mesmo jogo que jogou no Atlético Mineiro, vai ser muito bem-vindo pro Corinthians, vai fazer gol pra caramba no timão, não tenho dúvida disso, mas claro, vai fazer gol, se o Corinthians conseguir montar todo um time em volta dele, porque ele precisa de time, cara, ele precisa, ele não vai jogar sozinho não, nesse Corinthians que tá jogando hoje, com o Romero, com esses caras aí, eu não sei se ele daria tão certo, mas, dependendo do planejamento pro ano que vem, pode ser que ele se encaixe, e tendo um bom time em volta dele, eu não tenho dúvida que ele vai ser artilheiro, e vai conseguir fazer os gols dele, vai ajudar muito o Corinthians pra temporada que vem, então essa é a minha opinião, pra quem me perguntou, eu acho que o Jô vai ser, acho que é legal, acho que pode fechar com o Corinthians, na minha opinião eu gostaria, como torcedor corintiano, eu não sou ninguém, não sou nada aqui, mas, a minha opinião de torcedor corintiano, eu gostaria muito de ver o Jô, vestindo a camisa nova do Corinthians, esperamos que feche, eu quero que você comente aí agora, independente se você seja corintiano, palmeirense, flamenguista, São Paulinho, enfim, comenta, você gostaria de ter o Jô no seu time hoje, no seu atual elenco de hoje, você gostaria de ter o Jô, eu gostaria muito de ter ele no meu Corinthians, já hoje, e você, o que você acha, beleza, comenta, deixa o seu like, se você gosta desse tipo de vlog, comenta cara, deixa o like, já falei pra você comentar e deixar o like, mas se você gosta desse tipo de vlog, deixa aí embaixo a sua opinião, porque eu gosto muito de falar sobre futebol aqui, e falar com os inscritos seria bem da hora também, então, pode comentar aí, deixar o seu like, valeu, é nóis, e Jô no Corinthians, eu apoio essa ideia, valeu moleque cara, tamo junto, abone. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,